Bigodinho fininho, cabelinho na régua, jogadão pelo manguinho, direito do Chris Pitch Lupa nova de carro do ano, vem chegando o verão, RJ até o verbo Tô com ela no áudio roubando, o tempo nós só tá melhorando Cada mal é o bando, minha facção é a família Os irmãos sempre bem importantes a nós tá se orgulhando Tô alucando o dia inteiro na onda, dentro do cinzeiro mil pontos No escuro toda luz afronta, dez anos de maestria, se o bonde é meu, muda-se quem tá conta Mas pode dar rolê de lanche, eu gosto quando ela me arranha, tão longe que ninguém alcança Do corte americano e o bigode infininho, ela tá me enxigando, rebolando pra mim Do corte americano e o bigode infininho, tô nessa vários anos Muito longe do fim Cordão de ouro combinando com o banco Lusa do Flamengo não é camisa, é mano Ela pergunta como é que eu lucro tanto E que jogador me destaco no campo Tipo vinho, melhoro com o tempo De onde eu venho, não me perdi tempo É que aqui nós na praça é mancado e se não abraça o papo, tu fica de exemplo Se eu não tô presente ela me sente através do som L7 é tipo vento Tua amiga me manda mensagem mas não quero ela e tão linda só vento Cabelo na régua e meu nome no mapa Se eu não tô de América eu lanço do jaca Trista do manguinho mano eu tô do barata Rete do catete da glória e da lava Do corte americano e o bigode infininho Ela tá me enxigando, rebolando pra mim Do corte americano e o bigode infininho Tô nessa vários anos Muito longe do fim Tchau Tchau